Deus vestiu uma fantasia e uma máscara chamada ser humano, para jogar um jogo chamado, como faço para me encontrar? Seu próximo passo deve ser para o vazio. Seja onde é silencioso e intocado, sinta-o e seja o indescritível. Sinta o que você é, sem história. Você é o não-nascido, o imortal, o eterno. Você nunca nasceu. O que nasceu foi esta forma e o nome que vieram a existir. E este, vir a existir, surge no seu próprio e eterno infinito ser. Além dos nomes e das formas, além do que vem e vai, você é pura consciência. Não se amarre a nenhuma intenção ou ao tempo. Não espere tornar-se algo no futuro. E o seu sempre presente e eterno ser, irá se revelar claramente. Você é a luz da própria consciência. Mas você também está além disto como a testemunha desta luz e de tudo que o surge nesta luz. Você é o ser imaculado. Abandone toda a ideia que você tem de si mesmo e permaneça como aquilo que permanece. Enquanto seu corpo está quente, encontre aquilo que não morre. Enquanto você tem tempo, use o tempo para descobrir o atemporal. Sente-se sozinho e coloque toda a sua atenção apenas no sentido de ser. Não se segure a nada. Fique vazio. Seja um com a verdade. Aquele que se observa, no tempo certo, com graça e adequação, encontra tudo. Ele relaxa dentro do próprio silêncio e aproveita a harmonia da vida. Transcendência é o propósito do jogo. É desaparecer a luz do verdadeiro ver. Então, na presença do verdadeiro eu, a mente serpente perde a sua língua. Seu coração é a luz do mundo. Não a cubra com sua mente. Permanecendo como pura consciência, os delírios caem e a mente volta à sua morada natural. O coração. Não lute contra nenhuma tendência. Fique como uma testemunha desapegada, que está sempre presente e sem forma. Pensamentos são visitas. Sentimentos também. Deixe-os ir e vir. Permaneça como testemunha. Este é o segredo. Nenhum pensamento tem qualquer poder. Só você tem poder. E quando você se identifica e acredita no pensamento, você dá poder ao pensamento. Entre no fogo do autoconhecimento. Este fogo não vai queimar você, só vai queimar o que você não é. Esqueça de tudo e saberás quem és. Quando não resta ninguém para ficar em silêncio, existe silêncio. Tudo surge no seu próprio ser. Todos os pensamentos do passado ou futuro, ou mesmo pensamento sobre o presente, nada disso é o seu ser. Eles não podem existir sem você, mas nada define você. Não se identifique com nenhuma autoimagem, com nenhuma construção. Você é apenas a consciência. Entenda que você é testemunha da mente. Você não é aquilo que vai e vem. Mas você é o conhecedor, o percebedor do progresso, da mudança, do crescimento, do amadurecimento. Portanto, você é separado de tudo isto. Reflita sobre isto. Assim como o vento sopra aqui e ali, mas não pode ser visto, somente seus efeitos podem ser vistos. Da mesma maneira, todos estes nomes e formas são os efeitos do ser. Nenhum nome ou forma define você. São apenas trajes temporários. Você é anterior ao conhecimento. Você é o conhecedor do conhecimento. Você é anterior à memória. Você é testemunha da memória. Você é anterior ao tempo. Você é testemunha do tempo, do espaço e da mudança. Isso não é algo que vai acontecer. É a verdade sempre presente do que nós somos. Na verdade, você não tem pais nem filhos, amigos ou alguma posse. Tudo isso são aparências em você. Você é anterior a todas essas aparências. É natural que elas estejam aqui. Que elas apareçam na vida manifesta. Neste mundo dinâmico. Todas as coisas aparecem por um tempo. Até mesmo o seu próprio ser. Que se apercebe a ele mesmo como personalidade. Como gênero. Tudo isso é natural para esta manifestação. Desfrute deste jogo. Mas desfrute estando completamente desperto para o real. Você é o ser. A realidade una toda abrangente. Tudo aparece no seu próprio ser. Você é aquele que não nasce, nem morre. Você não tem nenhum estado especial. Embora todos os estados apareçam em você. Contemple isso. Vá além de tudo. Não colecione nada. Lembre-se. Você é pura consciência. Tudo que surge são aparências. Não se incomode. Descanse como a consciência. Este momento e este dia. É apenas um desdobramento. Se sem forçar ele for deixado. Ele irá revelar a harmonia e a paz que são a sua própria fragrância. Mova-se naturalmente. Seja você mesmo. No real sentido. Nada pode ser tirado ou adicionado a você. Você é os seus olhos que observam a tudo. Mas estes olhos que veem tudo. Não podem ser vistos. Porque eles são em si mesmos. Sem formas e sem ideias. Quando alguém encontra a verdade. Não há quem procurou ou encontrou. Um verdadeiro encontro é como a água sendo derramada em água. Não existe divisão ou separação. Nada permanece. Você é pura consciência. Seja o que for que apareça neste corpo. Honestamente. São apenas aparências. Aparências não podem aparecer. Não podem ocorrer sem você. Aquilo que as percebe. Não se esforce para tentar melhorar este mundo. Primeiro conheça a si mesmo completamente. Então, as suas ações irão nascer desta espontaneidade. Desta profundidade. Desta compreensão do real. E elas lançarão uma bênção sobre este mundo. Seja aquele que é eternamente livre. Feliz. Completo. E permaneça assim. O que é eternamente livre. O que é eterno? 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 Tchau, tchau.